Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff vai assistir hoje ao Consistório, em que o Papa Francisco dará posse a novos cardeais, entre eles o brasileiro Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar agora imagens ao vivo da Basílica de São Pedro, no Vaticano. A cerimônia começou há pouco. O Papa reúne cardeais do mundo inteiro para dar posse a 19 novos cardeais. Francisco vai entregar a eles três símbolos que estão diretamente ligados à vida e à missão de um cardeal. O barrete, que é uma espécie de chapéu vermelho, o anel e o título cardinalício. É a primeira lista de novos cardeais feita por Francisco em quase um ano de pontificado. E com a designação do arcebispo do Rio, aumenta para 10 o número de cardeais do Brasil. E a presidenta Dilma Rousseff se encontrou com o Papa Francisco nesta sexta-feira. Ela convidou o Papa para assistir à Copa do Mundo de Futebol aqui no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff chegou a Roma, na Itália, no fim da manhã desta sexta-feira e se hospedou na sede da Embaixada do Brasil, em Roma, na Piazza Navona. Às sete e meia da noite, no horário da Itália, quatro horas a mais que o horário de Brasília, Dilma Rousseff teve uma audiência com o Papa Francisco e o convidou para ver o Mundial de Futebol no Brasil em junho. Esta que será a Copa da Paz e contra a discriminação. Primeiro, obviamente, convidá-lo, mas, sobretudo, pedir uma mensagem dele sobre esse posicionamento da Copa do Mundo no Brasil, que é a Copa das Copas. A visita da presidenta é também uma retribuição à participação do Papa Francisco à Jornada Mundial da Juventude, realizada na cidade do Rio de Janeiro, em julho do ano passado. Eu acho que o Brasil mostrou para o Papa aquilo que ele tem de melhor, que é essa imensa generosidade do povo brasileiro, aquela capacidade de acolhimento. Eu acho que o Brasil abraçou o Papa. Na troca de presentes entre as comitivas dos dois países, Dilma Rousseff entregou ao pontífice uma camiseta da seleção brasileira autografada por Pelé, uma bola autografada pelo ex-jogador Ronaldo Nazário e uma coleção de livros sobre a história dos jesuítas no Brasil. Neste sábado, às 11 horas da manhã, na cidade do Vaticano, a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia chamada Consistório, para posse dos novos cardeais da Igreja Católica. Entre eles, o brasileiro Dom Orani Tempesta, que foi indicado pelo Papa Francisco. Acho que a escolha do Dom Orani é uma escolha merecida. Dom Orani, além de ser um homem de fé, é uma pessoa com grande capacidade de solidariedade, que se interessa pelos movimentos sociais, pelos pobres. O secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Leonardo Steiner, disse que a posse do novo cardeal brasileiro representa uma conquista importante para o país. Porque participará ativamente das discussões, participará ativamente também como quase um conselheiro do Santo Padre. Então, para nós é um momento muito rico da Igreja do Brasil, podemos dizer que o Santo Padre escolheu mais um do Brasil para participar do Colégio Cardinalício. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a posse dos 19 novos cardeais no Vaticano. A presidenta Dima Rousseff vai acompanhar a cerimônia em que o Papa Francisco vai oficializar o brasileiro Dom Orani Tempesta como cardeal. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música